O trenzinho começou em 1966, foi do meu avô, passou pra minha avó e assim subsequente. Hoje tá comigo, eu tô tomando conta do trenzinho. Na verdade eu nasci dentro do trenzinho, desde criança, dentro do trenzinho, já trabalhei de personagem. E o trenzinho vem passando de geração em geração na minha família. Foi do meu avô, passou pra minha avó, foi pra minha mãe e hoje quem toma conta sou eu. Hoje a gente acompanhou a evolução e hoje o trenzinho é regulamentado. O trenzinho conta com o cinto de segurança em todos os assentos, pra todos os passageiros. Ele conta com o seguro de passageiro. Todos os passageiros hoje estão assegurados. Hoje a gente, antes o trenzinho era uma nave espacial, hoje a gente transforma numa maré-fumaça. Então hoje a gente se preparou pra poder receber bem o turista. Então hoje o turista ele vem passear, ele vem passear com segurança e tranquilidade. Tá bom?